E a soja é o grande motor da economia do estado do Mato Grosso. São 12 milhões de hectares de área plantada no estado. A soja está presente no prato e até na produção de pneus. Olha só! Chegamos ao coração de Mato Grosso na fazenda Recanto, em Lucas do Rio Verde. Gilberto Eberhardt deixou o menino Paraná, junto com seu pai e o restante da família, para desbravar um novo estado e se dedicar à produção agrícola. Nós começamos desde 1985, nós viemos para o Mato Grosso, com o intuito de desbravar o Mato Grosso, junto com outros parentes que vieram na frente. E lá meu pai veio, nós viemos, eu vim com 17 anos para o Mato Grosso, e comecei na agricultura. Esse lugar aqui que nós estamos hoje, a fazenda Recanto, nós iniciamos em 1990, nós adquirimos uma parte dela. Daí, em 91, nós adquirimos essa propriedade que nós estamos hoje. E ali foi se construindo a ideia de fazer uma fazenda modelo, fazer um prantio com qualidade. Gilberto conta que a passagem do tempo também trouxe mudanças do ponto de vista climático para a região. O veranico, observado na safra 23-24, exigiu do produtor investimento em tecnologia e planejamento para atingir um número bom de sacas por hectare. Fizemos um investimento grande nas cultivares, né? Que é propício da região, cada micro-região tem as suas cultivares, são mais teto produtivo. E também a época de prantio foi fundamental também, né? E os investimentos em fugicida, isso foi grande valia, os fugicidas de qualidade, que isso veio agregar um teto produtivo maior. Para ter viabilidade de negócio hoje no Mato Grosso, o produtor precisa obedecer a janela de plantio, onde escolhe plantar soja e depois milho, ou soja e depois algodão. E esse soja tem que ser plantado setembro, outubro, senão não dá tempo de fazer as duas culturas. Tradicionalmente, o clima do Mato Grosso sempre ajudou, nós temos muito bem definido a estação seca e a estação chuvosa. Então, nós ficamos na seca até final de setembro, início de outubro, e essa chuva vai até meados de abril, talvez maio, para alguns sortudos, né? Então, nós não temos muita alternativa disso. Então, para nós fazer as duas safras, nós precisamos acelerar a janela. Então, nas primeiras chuvas, a gente larga a semeia de soja no chão, tem que chover. O agronegócio deu certo em Mato Grosso. A escalada da soja, a chegada das famílias, clima favorável, demanda internacional, investimento em tecnologia, trouxeram desenvolvimento econômico e sustentável para as cidades. Hoje, a soja, além de ter proporcionado a vinda dessa agricultura tecnificada aqui para o Estado, ela é o grande motor da economia do Estado. Então, hoje, a gente cultiva aproximadamente 12 milhões de hectares no Estado, o que representa um pouco mais de 11% do território, e com certeza ela movimenta toda a economia. Então, eu costumo dizer que todo cidadão que vive no Mato Grosso, direto ou indiretamente, ele vive desse cultivo de soja também. Hoje, 50% dos produtores de Mato Grosso possuem propriedades com menos de 500 hectares. A soja produzida no Estado está presente em vários produtos espalhados pelos grandes centros urbanos do país e do mundo, além de ser uma grande fonte proteica. A soja está presente no dia a dia do cidadão em diversos pontos. Para você ter uma ideia, hoje tem pneu sendo produzido com componentes que saem da soja. Mas, além disso, a carne, a carne que é produzida, muito da suplementação que é feita aos animais é a parte proteica e a soja que entrega isso para a criação de suínos, de aves, de bovinos. Mas, além disso, ela entra na composição de tintas, ela entra na composição de cosméticos, de xampu, de sabonete, de maquiagem. Então, ela está numa gama gigantesca de produtos. Eu me arrisco a dizer que todo cidadão consome soja de alguma ou de outra forma. Isso, além de sequestrar carbono, de levar carbono para o solo, melhora a estrutura do solo, mantém o solo mais protegido, de um excesso de chuva, por exemplo. Então, assim, preservar o solo é a essência de tudo para a agricultura. E o Mato Grosso é uma prova disso. O Mato Grosso tem mais de 60% da área completamente intacta e preservada, 25% disso dentro de propriedades rurais do Estado. E, mesmo plantando só em 12% do território, a gente tem, se fosse um país, nós seríamos o quarto maior produtor de soja do mundo. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.